A palestra e quem vai apresentar não sou eu, vai ser o Rodrigo. Rapidinho. Tem falar dos concursos que estão rolando ainda. É isso aí. Rodrigo Medeiros também é curador da área de robótica, nós dois juntos estamos batendo bola. Então ainda vai ter, está tendo um concurso, concurso de ideia de robô. Então entra lá no robolibre.org, procura lá CPBR6 e vai ter lá o concurso de ideia de robô. Também tem algumas coisas. Lembrando que a etapa do concurso Traga Seu Robô para Campus, que vai distribuir, que vai entregar para o primeiro lugar, uma impressora 3D, está rodando lá. Então a gente vai fazer uma triagem hoje do que o pessoal já colocou na rede para ver quantos tem. Para a gente poder no sábado entregar o prêmio para o primeiro colocado. Lembrando que no sábado a gente também vai ter o desafio de robótica livre. Agora o pessoal está lá continuando a oficina e eles vão até no sábado com o desafio de robótica livre. Acho que no sábado de manhã vai ter o desafio com a pista e com tudo mais lá. Então vamos começar logo? Não, espera aí. Pessoal, quem quer camiseta robô livre? Vai, uma para cá. Quem quer camiseta robô livre? Quem quer camiseta robô livre? Pessoal, agora então eu vou anunciar a próxima atração para falar sobre todo mundo do Opsil, nós mesmos. Então pessoal, vocês sabem o que é um protocolo de comunicação? Todo mundo, legal, dá um exemplo, é ruim, né? Modbus, internet, fio de bus, cara, tem muitos protocolos de comunicação, né? E quando a gente faz um robô, quem aí já fez um robôzinho e conversa com ele com o PC assim para mandar comandos para ele? Alguém aí? Como é que você faz o teu robô aí para frente? Não é do hino, você manda a letra A no teclado e aí ele vai para frente. É isso? Alguém faz diferente aí? Manda a letra W, vai para o lado. Tem alguém aí que faz diferente? Hã? Sensores. Tá, mas aí eu estou mais no... Não quando ele é autônomo. Eu quero colocar aqui um contexto onde a gente tem que mandar informações para o robô, né? E eu tenho que ter um software que eu quero mandar informações. Então, quando a gente não tem combinado, eu não combinei nada, qualquer coisa é válida, né? Ele, por exemplo, falou que se o robô dele receber letra A, ele anda para frente. O dele, se receber FF, o hexadecimal, ele faz isso, né? Mas alguém aí tem um outro exemplo? Oi? Seda direcional. A direcional, ele pega os direcionais. Se ele aperta a direcional do teclado, o robô vai para o lado. O direcional, ele tem um código ASCII, que está dentro também de um outro protocolo de comunicação. Oi? Justamente. O código ASCII é quando você... Todas as teclas do teclado, todos os caracteres do teclado, ele tem um número inteiro associado a ele, para a gente ver como inteiro, mas na verdade, pode ser de 8, de 16 ou de 32 bits, dependendo da plataforma. Por exemplo, o sistema... Vocês já viram que quando você está escrevendo, você pega um programa que foi escrito no Windows e tenta portar para o Linux, às vezes o CCD vai quebrado, aquelas caracteres especiais. Porque aqueles caracteres não estão em 8 bits, eles estão já em 32 bits no UTF. Tem o UTF-8, o UTF-16 e o UTF-32. Então, quando você tem essa migração, tem o UTF e tem o UABNT, que é um outro padrão. Às vezes isso aí quebra também. Então, isso tudo é questão de protocolo, né? É questão de protocolo. Ô, mineiro. Mas quem é tu? Ah, quem sou eu? Ninguém precisa saber, não. É, isso aí é só para falar um pouquinho de mim. Eu trabalho hoje, atualmente, eu tenho essas incumbências aí. Sou diretor de robótica educacional da Mix Tecnologia, que é a empresa que fomenta o robolivre.org. Sou professor do Senai e trabalho com eletrônica embarcada no CESA. Minha formação e algumas empresas que eu já atuei. E agora o Rodrigão. Então, quem vai falar aqui também com o Henrique, sou eu, Rodrigo Medeiros. Eu sou o designer de interação lá do Robolivre. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o protocolo que a gente faz com esse robôzinho aqui, o Paulinho. E com outros também, né? E com outros. Mas quem é o Robolivre, né? E quem é o Robolivre? Alguém aí já conhece o Robolivre? Todo mundo falou que está cadastrado, não sabe, mas ninguém sabe o que é, para quem serve. É de comer ou de passar no cabelo? Robolivre são essas três caixinhas. Desenvolvimento colaborativo. Desmistificação da Tecnologia, Arte e Tecnologia. A primeira coisa que a gente vem dizer para vocês é, é fácil fazer. A robótica não é algo complicado, algo para maluco, algo para que, nerd. Não, a robótica é para qualquer pessoa. A gente consegue ensinar robótica para alunos, ensino fundamental, ensino médio, nas faculdades de tecnologia, nas faculdades de design, de educação. Então, a robótica, naquela terceira caixinha, ela também é arte e tecnologia. Nunca teria falado robótica se um cara não tivesse escrito uma peça de teatro usando o termo robô. E depois, Isaque se move numa literatura de ficção científica, veio falar sobre a robótica, que é a ciência que estuda outros robôs que foram escritos naquela peça. Então, a arte e a tecnologia, ela é muito mais importante para a robótica, até do que a engenharia. E o desenvolvimento colaborativo. Essa é, talvez, a faceta do Robolivio que vocês conhecem mais. Aquele site, a plataforma robolivio.org, é um local que a gente preparou para que todo mundo poste em seus projetos lá. A ideia é que as pessoas postem seus projetos, outras pessoas possam replicar esses projetos, e a gente possa desenvolver de forma colaborativa. Isso foi isso que aconteceu com o PSIL também, isso que aconteceu também com o protocolo que a gente vai apresentar aqui. Ele entrou como uma das coisas de desenvolvimento colaborativo. Tudo que a gente faz, todos os softwares, a gente tem investimento, investimento privado, investimento público, para desenvolvimento de ferramentas de educação, que são feitas por empresas privadas que precisam ter lucro. Mas esses softwares, todos são open source, todos eles são Gino, FDL, e está tudo disponibilizado no GitHub e lá no site robolivio.org. Todos os robôs da gente estão disponibilizados lá, e eu convido vocês a disponibilizarem o projeto de vocês. Assim vocês já vão estar desenvolvendo de forma colaborativa com a gente. O Robolivio é mais do que isso, um minutinho só. O Robolivio é mais um pouquinho do que isso, porque o Robolivio ele fomenta. Então, o Robolivio consegue ter ações de transformação social com a robótica em escolas públicas, em escolas de dificuldade social, onde aqueles meninos que nunca pensaram em fazer uma faculdade, começam a mexer nos robozinhos e ver que dá jeito para o negócio. Ele achava que o robótico era complicado, mas o pai dele conserta a televisão, o tio conserta a condicionado, então ele já sabe soldar, ele sabe pegar uma máquina para serrar uma peça, ele já sabe muitas coisas. Então, ele percebe que ele consegue ser algo, e com isso ele fica mais tempo na escola, estuda mais e entra na faculdade. A gente consegue comprovar isso com o resultado da nossa galera, que está inclusive aí. Além disso, além do foco educacional, robótica pedagógica, nós temos o foco de desenvolvimento colaborativo, que é as ações que a gente faz nas universidades. Convido todos vocês, que acho que temos muitos universitários aí, a entrar em contato com a gente, para a gente poder criar um centro de desenvolvimento colaborativo robo-livre na instituição de vocês. A gente tem hoje cerca de 15 ou 16 universidades pelo Brasil, vale citar o FPE, a primeira, o FRPE, o PE, o ITA, a USP, a gente começou a conversar ainda, mas quem sabe vai sair uma conversa boa daqui. O que a gente faz nessas instituições? Nós conseguimos criar um centro de desenvolvimento colaborativo, um centro robo-livre, onde a gente vai desenvolver a robótica. A gente consegue conversar com o setor privado e público, atrás de editais, para poder liberar bolsas de iniciação científica para os estudantes, que vão desenvolver junto com a gente a robótica, e também vão multiplicar esses nossos programas nas escolas da região, por onde eles estão. Então, convido todos vocês a entrarem em contato, para a gente criar centros de desenvolvimento colaborativo nas instituições de vocês. O último, ação do robo-livre é a parte de empreendedorismo. A gente também, mas no sábado a gente vai detalhar melhor isso, a gente também consegue fomentar para que ideias inovativas, ideias de inovação que saíram desse centro de desenvolvimento colaborativo se tornarem em produtos. Essa é uma outra faceta, mas amanhã cedo a gente está com uma palestra sobre o robo-livre. Agora nós vamos voltar no sábado. No sábado de manhã, uma palestra sobre o robo-livre, agora vamos voltar para o nosso foco, que é o PSIL. Então, aqui, quem teve dificuldade, eu tive que ir lá no centro, eu cheguei de Recife, antes de vir para a campus, eu fui lá na rua do Congói comprar adaptador, aí o Léo me ligou, né? Cadê o Léo? O Léo me ligou, ó, compra os adaptadores de tomada aí, que eu não estou conseguindo, né? Então, olha só, quando a gente não tem padrão, quando as coisas são diferentes, a gente vive passando apuro. Um grande apuro, por exemplo, eu passei outro. O meu protocolo de comunicação em inglês, ele é muito mal implementado. Outro que eu fui conversar com o Nolan, eu passei um apuro para conversar com ele. Mas é justamente a questão da padronização, cara. A gente tem que pegar aquelas linguagens e a gente tem que saber, né? Se a gente tiver muitas linguagens, a gente vai ter que saber muitas coisas. Mas e se nossos robôs falassem a mesma língua? Imagine se o robô dele recebe o mesmo comando que o robô dele recebe para andar para frente, o meu também receber. Eu posso usar o meu software para controlar o robô dele. Eu posso gastar tempo fazendo uma ferramenta de programação, um ambiente de conversa com robôs, que vai poder ser universal. E enquanto o outro, não vai ter que fazer outra ferramenta igualzinha a minha para conversar com o robô dele. Ele pode usar a minha ferramenta e ficar focado no desenvolvimento do robô dele, né? Então, lembrando que ao fazer isso, ao fazer um outro software, para tentar comunicar, a gente está tentando reinventar a roda, né? Reinventar a roda. Ah, lembrei. Quando a gente faz um outro software, a gente reinventa a roda, né? Tão moderno que a gente está vendo ali. Bom, então, o que é um protocolo? A gente começou a falar ali, vamos passar mais um. Eu botei três. Bota aí mais uma. Eu coloquei três que são utilizados na robótica, tá? A galera de robótica tem usado muito esses três, tá? O TCP ROS é do sistema operacional, ROS. A gente vai passar um por um, né? Tem uma transferência de um por um. Só colocando um pouquinho onde a gente tinha parado a outra discussão, que a gente estava falando de fio de BANs, device BANs. Tem o 4A20, tem o ABTN, o DP, TCP. Cara, tem um milhão de protocolos e tem alguns que já são muito consolidados. Quem tem um exemplo de um protocolo super consolidado, que vocês estão usando agora? TCPIP. O TCPIP está ultra consolidado. Um outro que já foi consolidado e a gente, às vezes, usa também um pouquinho, quando a gente usa a porta serial. RS232, RS485. Então, a gente tem muitos protocolos que descrevem a camada física e depois aquela camada de enlace. A gente tem o modelo OZI, que tem sete camadas, que chega até a camada de aplicação. Pá! Então, tem a camada física, que é o fio que está ligando lá o negócio mesmo, até chegar na camada de aplicação, que você conseguir pegar um pacote de uma máquina e mandar para outra, ela saber que aquele pacote é dela e resolver. Bom, isso que já foi feito, eu não vou reinventar a roda. Não vou reinventar. Eu já tenho muitos protocolos bem definidos. Para que eu vou criar e reescrever um protocolo que é diferente desses? Então, o Psyl, ele não está aí para fazer camada de enlace, camada... Não, o Psyl, ele roda lá na camada de aplicação, lá em cima, da mesma forma que essa galera aí. O OpenSight Control, vamos lá, ele é interessante. Isso nem é um protocolo, mas são vários protocolos que utilizam essa forma de controle. Quem conhece algum protocolo OpenSight Control? O MIDI, o MIDI que fica naquele jogo. O outro é o... ISDN? Não. Quando você aperta o botãozinho do celular, quando você liga lá para a Vivo, para poder aderir a uma nova campanha, aí... DISTIC 7, aí você vai... Sumiu, gente. Multifrequencial, mas ele tem o nome, é uma siglazinha. Bom, existem vários... Ele roda dentro de um canal de voz, umas frequências, e você consegue entender a voz por ali. Vamos para o próximo? Lembrando que o OpenSight Control está sendo utilizado mais, também, muito pelo pessoal de arte digital, que tenta comunicar computador com outros dispositivos e etc. Muito importante, muito importante essa colocação. Porque quando a gente está falando de robô livre, a gente não está escrevendo coisa para o engenheiro usar, não. O engenheiro também usa, pode usar isso, mas, principalmente, a gente quer pegar todo mundo. E a galera de artes, a galera que está trabalhando com arte contemporânea, com interação, essa galera está dominando, eles estão conseguindo facilmente levar a tecnologia para todo lugar. E o robô livre, naquele contexto de arte e tecnologia, a gente está inserido aí. Então, a gente estuda também o que está sendo usado por esse pessoal, antes da gente fazer o nosso. O firmata também é um outro protocolo muito utilizado para essa galera. Rapidinho. Olha o Arduino ali. Rapidinho. Alguém já usou o firmata aqui? Arduino com firmata? Arduino com firmata? Interessante. Tudo bem. O firmata já é uma biblioteca que você tem, você pode, o Processing, por exemplo, ele já vem o firmata. Então, você coloca uma biblioteca firmata lá no Processing e você carrega ela na tua plaquinha do Arduino também. Aí, tem aquele, como é que chama? O Fritzing? Fritzing. Você põe o firmata no Fritzing e, através de firmata, ele fica simulando. Você faz os movimentos na tela do computador e ele emula lá no, você abre um botãozinho no computador, ele abre a porta lá na tua plaquinha do Arduino. Então, é como se o Arduino fosse o teu computador ao mesmo tempo, via porta serial. É um protocolo muito legal, muito... e outra, consolidado. Então, vale a pena utilizar ele também. Quem não quiser utilizar o PC, usar firmata, é um cara legal. Por que a gente não usou em cima do firmata? A gente quer levar isso para as escolas públicas, para a galerinha lá. E o firmata, ele é todo definido, ele é aberto, é open, mas ele é todo em inglês. E a nossa molecada não sabe falar inglês ainda. Então, o Ross é do caramba. Alguém conhece o Ross? A gente quer falar. Robotics Operations System. É um sistema operacional para robôs. Vocês tiveram... quem esteve aqui no ano passado, na campus? Estava o Mike Cambranche, o Mike NASA. Ele estava com o... ele fez um bootcamp agora na campus Recife e levou um robô. O robô dele utiliza Ross. Existem muitos robôs aí utilizando Ross. O pessoal ali... eu não sei se a galera lá usa Ross. Eu vou perguntar para o pessoal do Part-Time Science. Eu não sei. Talvez eles utilizem Ross. Eu acho bem provável que eles utilizem Ross. O outro protocolo bem utilizado, que o pessoal do Butiá, que vai falar também sábado de manhã, é o Lua. O Lua também faz essa camadazinha, essa troca de dados aí. É interessante. Cara, tem muito protocolo por aí. Como a gente viu, aquele monte de padrão de tomada, tem muito protocolo por aí. Mas nós viemos aqui para convidar vocês para utilizar o protocolo simples de intercomunicação unificado. O nome é difícil porque a sigla é fácil. A gente inventou primeiro a sigla para depois dar o nome. Então, Psyl é muito fácil de falar. A ideia do Psyl é que quanto mais gente estiver utilizando, a gente vai estar mais dentro do que a gente quer fazer. O próximo slide eu acho que eu vou passar a bola. Não, mas rapidinho. A gente começou a falar sobre, falar e fazer o Psyl por um detalhe. A gente precisava fazer isso dentro da escola. A gente precisava fazer isso dentro da escola pública, de uma não, de várias escolas públicas. E daí surgiu essa ideia daí. Um minutinho só. Então, já que você tocou nesse assunto, eu vou falar como surgiu o RoboLivre. Na minha pesquisa de mestrado em 2005, eu disponibilizei o Mineirin. Aí ele está lá, né? É um robozinho Biped. E foi o primeiro projeto do RoboLivre que a gente disponibilizou na plataforma. Foi quando a gente comprou. Um dia, amanhã eu conto a historinha triste. Bom, o Mineirin, ele também tem um protocolo que na época eu não pensava em unificar. Aí sabe o que eu fiz, cara? Eu peguei um byte. Um byte não tem 16, tem 8 bits. Eu quebrei em 4 bits, cada byte 4 bits, o que a gente chama de Nimble. Cada Nimble é um número hexadecimal. Ele vai de... é um número de 0 a 16. 0 a 15, desculpa. Ele tem 16. É um número hexadecimal. Que vai a 0, 1, depois A, B, C, D até o F. A primeira parte era o motor, era o robô que eu queria mandar o comando. E a segunda era o comando que eu queria dar. Vai ensinar isso para uma criança. Imagina quando eu cheguei na escola, lá no Poeta Manuel Bandeira e comecei a ensinar isso. Eu juro que eu tentei. Eu fiquei umas 3 aulas lá na lousa. E eu levei o exemplo. Cara, não dava. Não rola. Não rola. O menino não vai atender isso. Então, foi quando surgiu a necessidade de criar algo também simples e fácil de entender. Mas aí tem duas versões. Tem duas versões. Por quê? Nem todo microcontrolador é muito porreta e consegue ter uma tabela ASCII lá dentro, entender letras, entender números. Às vezes a gente está trabalhando num PIC, num 8051, naqueles caras bem limitados. E aí a gente tem que trabalhar a nível de bit. A nível de hexadecimal. Então a gente tem o PSIL-hexa, que funciona com números hexadecimais. A gente não vai dar muito foco nele hoje. Mas ele também está lá no site. Se você acessar a PSIL lá no Robô Livre, você vai cair no GitHub lá com toda a documentação dos dois códigos. E a explicação bem interessante. O Hexa, ele permite que você faça comunicações sem muito desperdício de dados. O PSIL normal que a gente vai apresentar agora, ele não. A gente não preocupa com performance. A gente preocupa com fácil entendimento. Então o PSIL, o ESC, ele está em cima da camada ASCII 2. Então ele trabalha com letras, com palavras. Fica muito mais fácil para o menino entender na sala de aula. Lembrando que ele foi feito em cima do... É, isso eu falei. Eu já avisei essa primeira camada de aplicação. Eu falei que ele não está na camada física. Ele não implementa camada física. A gente não está reinventando a roda. Eu uso o PSIL dentro de um serial. Então eu vou lá, ligo o meu Arduino no meu computador. Não aparece lá com 1, com 5, com 6. Então a camada de baixo lá, o RS232, já foi tudo estabelecido. Eu já tenho o meu com e já estou falando o ASCII 2. Eu mando lá no meu terminal uma palavra e ele está vendo uma palavra do lado de lá. Então eu estou ali já, em cima do ASCII 2. Mas ele também pode ser feito em cima do TCP e IP. Aliás, aí ele fica em cima do HTTP. Eu tenho uma camada acima. Eu posso mandar a palavra ou UDP, quando eu não preciso... Ou HTTP. Eu posso mandar esses mesmos comandos que vão chegar uns textos lá do outro lado e eu vou responder. Então ele pode funcionar em qualquer camada baixa. O que a gente está definindo aqui são os comandos que são em cima. É aquele negócio. Ele manda a letra A, ele manda a letra W. O outro manda a setinha. A gente está falando como mandar alguma coisa e outra. Que eu possa ter vários robôs na mesma rede. Exatamente. E aí lembrando, é fácil a leitura porque quando a gente vai, sei lá, mandar um comando, de vez de mandar a seta direcional ou A ou B, a gente manda, ah, gira a direita. Ou vai para frente, vai para trás, esse tipo de coisa. Ele é todo em português. Isso que era importante para a gente começar a chegar mais próximo das crianças e dos adolescentes. E ele é baseado no logo, logo torto. Alguém já mexeu, já viu aqui dentro do... É um programinha que tem já os comandos. Então esses comandos, o vira a direita, vira a esquerda, vá para frente, vá para trás, está baseado no logo e tem vários outros que vão sendo implementados com o tempo. Então, para vocês entenderem mais ou menos. O comando, ele é feito dessa forma. Tem um destinatário. O destinatário, na verdade, é o ID do robô. Cada robô, na programação dele, vai dizer o nome dele. Então cada robô vai saber qual é o seu nome já. Então ele já vai ter o IDzinho, o nomezinho. É o tamanho, na verdade, é o tamanho de bits que vai ter no comando. Então ele está já recebendo isso daí e botando qual o tamanho do comando. O comando em si, é esses comandos que eu falei, vai para frente, para trás, vira a direita, vira a esquerda. O parâmetro, alguns comandos tem parâmetros, outros não. Por exemplo, vai para frente, vai para trás, tem parâmetros. Os parâmetros são feitos em centímetro. Então, sei lá, botar um... Aqui eu vou botar a senha e vocês vão ver quanto ele vai andar, anda até razoavelmente bem. O remetente é o PC, que está sendo conectado, via porta serial, nesse caso. E o checksum é a junção de toda essa mensagem. Ele pega o número de bytes. Você soma todos os bytes, aí a gente volta no hexadecimal, a gente faz uma soma, deixando de lado o carry. Ou seja, o vai um a gente dispensa, ele vai continuar no final tendo oito bits. E a soma de todos, que é só para mim garantir que quando eu receber a imagem, eu valido o checksum. Então, eu tenho certeza que esse pacote veio íntegro. Se a mensagem vier errado, eu descarto. Descarta, dá erro e continua de novo a mandar a mensagem. A resposta é quase a mesma coisa. Mateio destinatário. O tamanho, se o comando foi executado ou não, se não foi executado, dá erro. Se foi executado, o comando com sucesso. O resultado, talvez ele bota ok, a gente vai ver ali como é que faz. Remetente, na verdade, o robô que está sendo colocado. E o checksum, de novo, a soma para ver se deu tudo certinho. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo para pedir para o Paulinho andar. Não é o demo ainda. Então, para fazer o Paulinho andar, eu tenho que chegar lá nos comandos. Zé, Paulinho. Paulinho é o nome desse robô aqui, tá, gente? Não tem cara não, mas é ele. Só para vocês darem uma olhada depois, a gente vai fazer um demo com ele daqui a pouco. Então, Paulinho, a soma do para frente é 34. É aquele negócio que eu falei para vocês, da soma do parâmetro, do comando. O tamanho da mensagem, ela tem 34 letras. Por isso, você vai pegar do comecinho até o final. Até o final, ela vai ter 34 letras. O parâmetro do vai para frente, que é 100. O remetente, que é o PC, que é o Ucazinho que a gente está trabalhando ali embaixo, que eu vou mostrar para vocês também a interface que a gente está trabalhando ela. E o checksum, o tamanho de bytes, que foi essa mensagem toda. Desculpa que eu falei que era de 8, não, é 16 bits, viu? Senão, como é que eu vou fazer esse número desse tamanho com 8, não dá. Então, a resposta dele é exatamente esse. O remetente, o PC, juntou todas as letras que vão ter. O comando vai para frente, o sucesso, porque o parâmetro 100 deu certo, ele andou. O Paulinho e o checksum dele para bater e ver se está dando erro ou não. E vai para frente. Então, esses foram alguns dos comandos que a gente começou a implementar. Que eram os comandos básicos das setas, meio que uma seta direcional. Mas dali, surgiram já vários e é isso que a gente está tentando fomentar. A gente pôs na rede lá esses quatro comandos implementados. Qualquer um pode inventar, chuta a bola, atravessa a sala, vira uma cambalhota. Tem robô que tem braço, levanta o braço, tem robô que não tem braço. Então, qualquer comando pode ser reimplementado. Se acessar o documento Psy, lá no robô livre, você vai ver que é muito fácil implementar qualquer comando. Que pode ser um comando novo ou pode ser uma associação de comandos já existentes. Então, isso é ad hoc, você pode crescer infinito. Convido vocês a criarem seus robôs e postarem lá na rede, porque a rede é colaborativa. Todo mundo que criar um novo comando pode postar e a gente vai, assim, está crescendo o nosso protocolo. Na verdade, a gente começou também uma interface para ficar mais fácil para as crianças mexerem com o protocolo. Essa interface foi baseada nos primeiros comandos, mas tem a possibilidade na própria interface, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Acho que já dá para dar um toquezinho aí, por favor. Rapidinho. Acho que tu voltou. Essa interface daqui. Tem os movimentos básicos, como eu falei. Então, tem lá o nome do robô, o tamanho da mensagem, o comando, a distância, na verdade, é o parâmetro da mensagem, o remetente do PC e o checksum, que vai lá para validar. Os comandos básicos que a gente vai fazer. Aí tem na interface também a lista de comandos, porque, na verdade, esse robô, todos os robôs, na verdade, que implementam o PSIL, eles também têm essa lista de descoberta. Ou seja, quantos comandos você tem, ele responde, né? Ele envia para o robô, para o robô responder quantos comandos ele tem. E a partir disso daí, você vai fazendo as outras requisições. Exibe os comandos, então, exibe os comandos, então, para mim, para eu saber se eu posso virar à direita, ir à esquerda, etc, etc. Como você não sabe? O comando, ele fala, eu tenho 10 comandos. Aí você pode dar um for lá, exibe o comando 1, exibe o comando 2. Aí você vai tirar a relação de todos os comandos que estão implementados naquele robô. Cada robô pode ter comandos diferentes implementados. E um comando básico, que é o comando que, logo quando começa a conexão com o serial e com o robô, ele pergunta qual o seu nome, qual o seu ID. E aí, na ferramenta, ele está implementado... Tu pode passar. Ah, sim. Na rede, se estiver na rede, ele pode conectar até, nessa interface aqui, 5 robôs. Mas a ideia é que tenha vários robôs conectados na mesma rede e que a gente possa dar comando para cada um deles, ao mesmo tempo. Então, quando ele está na rede, ele procura. Ó, estou procurando o robô e qual o seu nome. E fica jogando essa mensagem na rede até encontrar o robô. Uma coisa muito importante é aquilo ali. Todo comando, ele começa com a ideia do robô. Por quê? Cada mensagem, ela não é limitada. Ela pode ser de qualquer tamanho. Mas cada robô que está na rede, ele fica esperando qualquer mensagem que chegue com o nome dele. Ele sabe o seu próprio nome. Então, ele só vai responder para todas as mensagens que forem com o nome dele. Ou duas interrogações. Se a gente começar com duas interrogações, todos os robôs respondem. Ele sabe que é uma chamada de controle. Ele vai pegar e todo mundo que estiver na rede responde. Mas, se o robô tem um nome muito grande, o outro robô tem um nomezinho pequenininho, funciona do mesmo jeito. Porque ele está esperando o nome dele. Ele valida que depois do nome dele, ele sabe o tamanho da mensagem. Então, ele já vai lá, acha o check-san. Então, chegou meu nome. Ele já sabe o tamanho da mensagem. O check-san bateu. Essa mensagem é para mim. Mas, se, por exemplo, um robô chama Paulinho e o outro chama Paulinho 1. Como que o Paulinho não vai achar que Paulinho 1 foi uma mensagem para ele e 1 é um outro dado? Porque, na hora que ele pegar o número, o tamanho da mensagem, ir lá no check-san e verificar, o check-san vai falhar. Então, ele vai descartar essa mensagem. Então, você pode ter qualquer nome de robô que você inventar na hora e ela funciona da mesma forma. E o que está acontecendo aqui, é o que vai acontecer aqui embaixo, por baixo dessa aplicação que está aqui no layout. Antes de começar o demo, eu só quero dar mais uma... Vocês já viram esse computadorzinho aqui, não? É, os computadores aqui, atualmente, todo aluno de escola pública deveria ter um desse. No programa, um computador por aluno do governo federal. O ProUCA, ele já está rolando há bastante tempo, já foram várias fases. A nova fase agora é tablet. Então, a gente já tem importado já o psico-controle para tablet, inclusive. Mas, por que que a gente fez? A nossa ideia não é custear que a escola tenha que comprar computadores. Todos os aplicativos, todas as ferramentas robô-livre, inclusive o nosso site, roda nessa interface, nessa tela limitada, com todas as limitações que esse cara tem. Tudo que a gente faz é para rodar nas escolas, o que o pessoal já tem disponível. Então, isso é um grande desafio. A gente trabalha com um design responsivo, né, Rodrigo? Que ele trouxe esse conceito para a gente que é... É muito bem aplicado para qualquer interface. Lembrando que essa tela é realmente pequena. Então, eu vou mostrar lá a interface que vai estar isso aqui. Vocês vão ver que já bate toda a tela do computador. Então, é 300 pixels de altura, é um negócio muito minúsculo mesmo. A resolução dessa tela é muito menor do que o do meu celular. É basicamente isso. Então, a gente tem que trabalhar também com essa limitação. Mas ele tem uma porta serial, que a gente pode se comunicar. E a gente usa também o OS, o sistema operacional do robô-livre. Já tem todas as ferramentas de robótica para ser utilizado. Um pendrivezinho, só conectar e conectar todos os aplicativos que a gente tem disponível para robótica. Então, vamos começar um demozinho básico. Vamos lá. Eu vou ter que fazer um... Liga a câmera aqui para a gente. Rapidinho. Vou ter que fazer só uns aparatos aqui técnicos. Olha lá. Enquanto ele faz o setup, eu vou ficar passeando aqui no Pogo, para tirar atenção. E aí ninguém vê ele fazendo, né? Acho difícil, né? Acho tudo bem. Vamos lá, tentando. Bom, gente. Vocês também ficam à vontade para participar aí com a gente. Não precisa ser só a gente falando, não, né? O ruim aqui na campus é que não dá para a galera falar e a gente ouvir muito bem. Mas se vocês gritarem, a gente escuta, cara. Mineiro, preciso da tua ajuda aqui para levar o computador até a tela do UCA. Ah, não, eu estou sabendo. Estou esperando você ligar a câmera, que eu não sei mexer com o Mac, não. Eu só sei mexer com o Linux, eu não consigo mexer com o Mac. Está aqui, olha. Eu achei o máximo a palestra do Ciro ontem. E pela primeira vez eu ouvi o Mac travado no meio de uma palestra. Está aqui a tela. O Mac também trava. Ajuda aqui. A gente pode tirar isso aqui. Aí tu puxa ali. Que eu vou ligar a interface para a galera já ver a interface. Ao mesmo tempo. Vamos tentar ver aqui e ver se a gente consegue ver a tela do computador. Acho que foi a gambiarra, a mais gambiarra que eu já fiz na minha vida. Fala do sistema operacional, galera. É. Mas vamos lá. Esse aqui é o sistema operacional do RoboLivre. Quem quiser depois da palestra, dá uma olhada aqui também. Pode vir. A gente continua no demo aqui para vocês. Então, eu vou abrir o Psyl aqui no OS. Por favor, não trave. Por favor, abra. Abriu. E o que é que vai estar acontecendo nessa interface? Ele vai estar procurando o robô na rede. Quantos robôs estiverem conectados, ele vai ficar procurando. Então, ele está procurando agora. Vamos ver se a gente consegue. E aí? Vocês estão vendo melhor agora? Mineiro não está muito bem na câmera, não. Travou a câmera, está vendo? Ô, Mineiro. Foi agora? Travou o cabo? Vamos ver agora. Acho que voltou. Vamos ver se a gente consegue aqui. Eu vou estar na interface procurando o Paulinho. Eu achei o Paulinho agora. O Paulinho já está na rede. Vou conectar. Então, ele já sabe que o nome do robô é o Paulinho. O Paulinho é o que está aqui. Então, eu vou botar o parâmetro. O parâmetro é na distância aqui. Eu vou botar o parâmetro 100, por exemplo. Então, esse parâmetro é por centímetro. Então, a gente está colocando 100, 100 centímetros. E eu vou botar ele para frente. Vamos ver se ele vai para frente. Ele foi para frente. Ele não vai cair. Eu não deixo ele cair. Ele vai para trás agora. E aí, agora... Dá para ver, não dá? O que eu estou botando aí. Então, eu estou botando para frente. Paulinho, ô, Paulinho. Volta para trás. Paulinho agora vai girar um pouquinho para frente. E vai girar um pouquinho para um lado. Girar um pouquinho para o outro. O Paulinho ficou em cima do tablado aqui. Vou botar um pouquinho para trás agora. Embaixo da resposta... É porque está bem difícil de ler, mas depois vocês podem vir aqui com mais calma. E a gente mostra a interface embaixo que está mostrando a mensagem. Então, eu vou dizer a mensagem para vocês. A mensagem foi Paulinho, 34, para trás. Parâmetro 100, PC e o Chexan. E a mensagem de resposta, PC, 040, parâmetro para frente. Sucesso, Paulinho e o Chexan. Então, depois vocês dão uma olhada com mais calma aqui. Para a gente dar uma olhada. Mas vocês viram que realmente funcionou. O Paulinho andou pelo protocolo do Psy. A gente vai deixar mais disponível aqui para quem quiser mexer. Dar uma olhada também na interface. Como é que a gente fez. Essa interface foi feita em Python. Então, toda a interface dela foi feita em Python. E por trás, todos os parâmetros e os dados. Que já estão listados lá no Psy. Vamos voltar um pouquinho para a apresentação. E o que é interessante é o seguinte. Vocês podem pegar essa interface e usar no robô de vocês. Para fazer a parte que está rodando no Arduino. É só baixar o código. Se o robô estiver para frente, para trás e para o lado. Você já pega pronto. Se você quiser, vai implementar mais alguma função. Que for achar interessante. Mas lá no site robôlivre.org já tem o... A esquete do Arduino prontinha. Para você usar para frente, para trás e para o lado. Você só vai pegar uma função lá. E trocar a função que está do Paulinho. Que liga os bits lá para o motor dele. Andar e colocar a sua. Não é só o Paulinho. A gente tem o pequeno Robo Aranha. A gente tem o Mineirinho. A gente já tem vários robôs já. Tem o Búfalo. Que foi apresentado na campus de Recife. A CB Recife foi o Búfalo. Não foi o Paulinho. A demo que estava lá no Recife. Também foi com o robô. Dessa mesma interface. Só que o Búfalo. É um robôzinho um pouquinho maior. Mas também rodando o Psyl. O que é legal do Paulinho. É que ele é feito de metareciclagem. Então a gente está sempre levando ele. Para mostrar que com baixo custo. A gente consegue um robôzinho. Para testar o nosso protocolo. Eu acho que a gente tem tempo. Para eu falar duas ideias. Do que aconteceu para a construção do Paulinho. O Paulinho foi bem assim. Eu cheguei na escola. Eu estava trabalhando já como um protocolo. Mostrando um pouquinho nessa interface. E a gente tinha várias coisas ao mesmo tempo. E acabou que estava sem robô na hora. Não tinha robô lá para testar as coisas. Eu tinha duas caixas de CD. Velhas. Entreguei para os meninos. E disse. Olha galera. Vamos montar um robô a partir disso daqui. E um menino de 16 anos. 16 anos. Ele pegou aquele dali. Montou um esquete de um desenho. E disse. Eu acho que se o robô. Cuidado. Cuidado com o Paulinho. Tiver um pouquinho mais inclinado. A massa. Ele vai poder suportar mais. E por isso a gente vai fazer ele assim. Eu disse. Ok. Se você está dizendo. Você vai desenhar. A gente pegou as chapas. De. CD. Drive. Drive de CD. Drive de HD. Para fazer as chapas do lado. Para conectar os motores. Isso foi daí que surgiu o Paulinho. Mas a gente conversa mais no sábado sobre ele também. Além do Paulinho. É interessante falar do sistema operacional. Que está rodando ali. É uma distribuição do Ubuntu. Chama X Ubuntu. A gente pegou o X Ubuntu. E fez uma compilação. Específica para essa máquina. Por que? Esses computadores foram distribuídos. Com o sistema da Metasis. Que já foi descontinuado. Então tem várias escolas. Com um monte de computadorzinho desse aí. Jogado lá. Porque não atualiza o browser. O cara não consegue navegar. Não consegue fazer nada. E querendo trabalhar com robótica. Então a gente pegou esse projeto do Paulinho. Que a primeira coisa que a gente fez foi. Vamos testar. Qual o sistema operacional. A gente está publicando agora. Um artigo. Muito legal. No qual a gente testou. Mais de 10 distribuições. De Linux. E medimos. Tempo de subida. Tempo de processamento. Muito interessante mesmo. O Fábio Aguiar fez esse trabalho. Que ficou fantástico. E no final a gente descobriu. Que o Xubuntu. Foi o que deu a melhor performance. E o que a gente deveria utilizar. Então a gente criou uma distribuição. Já com todos os aplicativos que a gente precisa. A ideia do Arduino já vem na distribuição. É legal que. Se você instalar o sistema operacional robô livre. Você já vem com o Arduino. Já vem o Picad. Para fazer placa de circuito impresso. O Fritzin. Fritzin. GeoGebra. Então essas ferramentas que a gente utiliza no dia a dia. Com tecnologia para fazer robótica. Já está tudo instalado lá. Você não precisa se preocupar. Já vem ali. E aí fazendo o Jabá. Essa ferramenta do Pseu. Pseu controle que a gente desenvolveu. Uma coisa que a gente conseguiu implementar também. Foi a engenharia reversa. Da ideia do Arduino. Então hoje se eu estou com. Por exemplo. O meu robô agora. Eu quero pegar o sketch. Que está lá no robô livre. E quero colocar direto no meu robô. Dentro da interface. Não está aqui. Mas está nessa versão daqui. Quem quiser dar uma olhada também com a gente. Tem lá uma interface direto para o Arduino. Então é só jogar o código lá. E ele já joga para a placa direto. O cara pode usar o próprio software do Arduino. Para programar o Arduino. O próprio Pseu. Para programar o Arduino. E está ficando prontos agora os bloquinhos. Então daqui a pouco. O cara já consegue programar. Mas ele tem que escrever em linha de comando. Mas a gente já está agora com o sketch. Aqueles quebra-cabeça. Está quase pronta a versão. Que o Pseu está com o sketch. Então os meninos logo também. E os meninos das escolas vão poder. Programar visual. Utilizando como se fosse peça de quebra-cabeça. Já viram? Você pega uma pecinha que é um for. Uma pecinha que é um if. Aí você vai ligando os parâmetros. Isso é muito legal para a escola pública. E a gente está com o pessoal do Butiá. Eles estão lá na área de oficina. O Federico está lá. Ele não está aqui agora. Isso é até legal. O Federico eles já fizeram. Lá no Uruguai existem 300 escolas. Tem menos escolas no Uruguai todinho do que em Recife. E eles já conseguiram entregar o computador por aluno lá. Faz muito tempo. Eu conheci o Federico na campus de 2010. Quando eu vim apresentar o RoboLivre. Ele estava apresentando o Butiá. Então a gente conseguiu. Em vez de a gente ficar reinventando a roda. A gente conseguiu trazer ele para uma bolsa de pesquisador visitante. Ele está lá em Recife com a gente durante seis meses. Trocando. Fazendo essa troca com a gente. Então a gente está pegando a interface que eles já desenvolveram no projeto Butiá. Que é dentro do LogoTurtle. Usando o mesmo ambiente do LogoTurtle como plugins. E estamos desenvolvendo o Psew ali dentro também. Nessa mesma tecnologia. Então o que não conhece o Butiá. É esse robôzinho aí em cima da de Robada. Esse computadorzinho Uca em cima das rodas. Exatamente. E por exemplo. Uma das coisas que ia acontecer era. Uma dessas aves seria a programação em bloco. Se a gente já tem essa programação lá no Butiá. A gente só simplesmente pegou essa interface. Jogou para eles lá também. E a gente está desenvolvendo o Psew lá dentro da interface deles. Que é a mesma interface nossa com a deles. E tem algumas coisas para conversar, né Henrique ainda. E é como a gente que tem que controlar o tempo também do palco. O melhor é mandar a gente parar. Mas eu vou abrir primeiro para algumas. Aí são algumas coisas, né. Tem próximos passos, né. Alguém quer participar? Fazer alguma pergunta? Tem alguns. Próximos passos. Criar classes de comandos mais, 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 mais. Atrair mais gente. Como a gente está fazendo aqui. E que a gente quer unificar. Foi bem, eu acabei dando. Unificar isso para todo mundo usar. Que acho que unificado. A gente tem mais força. É meio óbvio isso. E aí antes de começar as perguntas. Eu só queria agradecer mesmo. Ao Fábio. Ao Ricardo Maris. E o Tiago Figueiredo. Que estão lá em Recife. Que ajudaram muito a gente construir. Essas interfaces. E o protocolo de comunicação. Agora a gente pode. Eu queria saber se vocês estão pensando em implementar. Tu pode falar um pouquinho mais alto. Porque o pessoal está gritando muito. Eu queria saber se vocês estão pensando em implementar algum protocolo de transferência de arquivo. Por exemplo, para fazer parametrização de uma EPROM. Com algo que ele vai receber e guardar. Às vezes. Hoje em dia é muito usado XML. Para dizer dados de EPROM. E aí o próprio software lá recebe. E guarda nos endereços de memórias corretos. Deixa eu só entender melhorzinho. Você está pensando nisso. É para que a gente possa passar firmware. Para a gente transferir firmware entre as máquinas. É essa a aplicação? É. Ou firmware. Ou por exemplo. Parametrização. Por exemplo. Seu robôzinho aqui. Você tem um outro igual a ele. Só que o outro motor é um pouco mais fraco. Então você manda um pouco mais de rotação nesse motor. Entendi. Ajustes, né? Porque muito robô tem ajuste. Então cada máquina é uma máquina, né? Nunca fica igualzinho. A parametrização pode ser feita no PSIL mesmo. Quando ele está. Que a gente não... Tenta abrir... A gente não está sem internet ali. Se a gente vier sem internet, eu ia pedir para alguém abrir um PDF que está explicando o PSIL. Lá é o seguinte. Cada comando desse... Você viu que o comando para frente tem um parâmetro que é a distância em centímetro que eu passo. Esses parâmetros, eles são variáveis. Cada comando que qualquer pessoa criar pode definir quantos parâmetros tem e qual o tipo. Se é float, se é... Então a gente não manda um XML. Porque senão eu ia ter que carregar um XML dentro da mensagem do PSIL. Pode, posso mandar. Não tem problema. Mas eu posso também criar esses parâmetros. Agora, se eu quiser mandar um firmware para o outro lado. Daí eu vou querer fazer uma aplicação que rode fora do protocolo. Que eu quero, por exemplo, gravar um protocolo naquele computador. Aí sim, eu acho que vale a pena a gente usar o XML. Tem um outro protocolo que eu esqueci o nome também. Que é um XML em hexadecimal. A gente está usando isso num projeto do César, no Rabini. Não, entendi. Faz sentido. Aí você manda um comando que grava na EEPROM o parâmetro que você mandar. Isso mesmo. Então, se o parâmetro for simples, a gente cria esse parâmetro dentro do protocolo PSIL. Se a gente quiser um dicionário de dados, um parâmetro mais forte, aí sim a gente pode implementar essa parte do XML. A gente ainda não implementou. A gente não usa, porque a gente não teve ainda essa necessidade. Mas você acabou de colocar e talvez seja interessante. Por exemplo, sei lá, se ele vai... Se o robô fala alguma coisa, você mandar um arquivo pontuado, aí ele recebe, guarda, salva e fala. Entendeu? Está vendo, gente? Matou a charada. Já entendi a aplicação. É importantíssimo isso. Eu quero mandar a fala que o robô vai ter. Eu não vou conseguir mandar ela dentro de parâmetro. Então, é que o XML... Vamos implementar? Nas próximas versões do PCO, a gente vai colocar isso. Mais ninguém? Aqui. Boa tarde, boa tarde. Meu nome é Matheus. Eu estava aqui viajando um pouco sobre a questão da comunicação em rede. que você pode controlar mais de um robô pela rede. Enfim, essa comunicação, ela só pode ser... Fala um pouquinho mais perto. Tá. Essa comunicação que você manda ao computador para os robôs na rede, ela só pode ser via serial? Por exemplo, pode ser implementada por Bluetooth, Wi-Fi? Tipo, aí a gente teria... Excelente. Pode, por qualquer coisa. Por exemplo, você já usou aquele Bluetooth que... O XB, ou se não, o Bluetooth B, que é vendido pelo pessoal do laboratório de garagem, que também tem na CID Studio, na U-Xtreme, ou as pecinhas de Bluetooth, um... Eu sei o que você está falando, não causei não, mas sei. Certo. Esses dongles Bluetooth, o que ele faz? Você coloca... Você vai ligar um VCC, um Terra, e ele tem mais dois fios, TX e RX. Você liga na tua plaquinha do Arduino. E no lado do computador, o teu computador também já tem Bluetooth. Teoricamente, ou você compra aquela bichinha lá no camelô que vira Bluetooth no teu computador. Então, é como se você emulasse a comunicação serial pelo utilizador do outro meio. Justamente. O PC está acima disso. Então, eu vou ligar... Quando eu pego a plaquinha e coloco ali, e eu vou lá no sistema operacional e faço o pareamento dos dois dispositivos, eu crio uma com lá dentro do sistema operacional. Isso tudo, para mim, é indiferente. Se eu criei essa com por Bluetooth, ou por um cabo USB, que é o que eu estou usando ali, ou por um cabo DB9 serial, para mim, independe. Inclusive, pode ser TCP e IP. Eu posso estar com Ethernet, eu posso estar na internet, um cara pode estar aqui em São Paulo mandando comando para o meu robô lá em Recife, em cima de HTTP, mandando essas mesmas mensagens. Então, eu posso, assim, qualquer tipo... A camada física é indiferente para mim. Eu posso usar qualquer camada... Abaixo. Esse protocolo... Meu nome é Augusto. Eu queria perguntar se esse protocolo, ele também... Fala mais perto um pouquinho. Ele tem a capacidade de compreender mensagens enviadas pelo robô. Entrada de sensor, alguma coisa de censureamento, ele responde e o computador recebe também? Tem sim. A gente acabou não exemplificando aqui, né? Mas a gente... Opa, vamos lá. Está ajeitando ali. Ok. É Augusto, né? Prazer, Augusto. A gente pode, sim, receber... Do mesmo jeito que a gente enviou os parâmetros, a gente tem os de resposta. E a gente pode ter... E a gente tem, inclusive, o comando... Envie a distância. Envie... Qual a distância? Qual a temperatura? Qual a altitude? Qual a rotação? Todos esses comandos já foram implementados. Não sei se está na descrição básica. Mas... Ele... Já existem eles implementados e você pode implementar o seu. Às vezes o seu... Cada robô tem um sensor diferente. É... Por isso que eu queria mostrar o descritivo do PDF... Um PDFzinho. Que mostra como fazer isso. Isso aí está lá na rede. Robô Livre. Se vocês... Alguém aí tiver... É... Acessar aí Robô Livre. Escrever Psyl. Aí, ó. Esse aí... Mas esse aqui é o Exynon. É esse mesmo. Isso. Bom, não é muito pra cima. Não é lá pra baixo mesmo. Aí em cima é um blá, blá, blá. Explicando isso tudo que a gente falou aqui na palestra. E... Aqui é o negócio, ó. É... Então, ó. Esse comando aqui, ó. Uma lista de comandos. É um comando que eu mando e ele me responde. Sobe um pouquinho. Deixa eu pegar aí. Aqui. É... Esse aqui está falando do tipo... O que a gente está listando aqui pra vocês aqui é o Psywexa, tá? Tanto é que ele... É até legal ter passado ele aqui. Olha como é que é. Ele é... O ping tem 4 bytes. O comando tem 5 bytes. Tá vendo? Ele é bem reduzido. Mas não é esse aqui não. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu quero o Psywe... O que eu quero é o código Arduino. O que eu quero é o código Arduino. Bloco de notas. Qualquer coisa assim. Não? Agora. Bom, gente. Está no bloco de notas aqui que a gente está sem ideia do Arduino. Mas só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Isso aqui é um código. O código do Psywe, tá vendo? Que é implementado por Arduino. E aqui, ó. Então, a estrutura do comando. Aquela questão dos parâmetros. Está vendo? Eu posso falar quantos parâmetros eu vou utilizar. E aqui todos os comandos que foram... Que estão definidos aqui, né? Pra esse robô. Aqui a galera que faz essa leitura toda. Isso aqui a gente não precisa... É só dar Ctrl-C e Ctrl-V. Porque aí é que a máquina móia. É aí que ele vai identificar essas coisas todas. E o que eu queria mostrar era isso aqui, ó. Injecção. Comando recebido. Se eu receber o comando para frente, eu estou fazendo isso aqui, ó. Tá bom? Então, se você tem um robô biped, vai mudar, é isso aqui. Mas o comando para frente vai ser do mesmo jeito. Você só vai mudar o que está aqui dentro. Para poder mandar um comando de volta, é da mesma forma. Ele também está descrito da mesma forma. Tá chegando aí. Além desse... Boa tarde, meu nome é Igor. Fala mais, parece que está com muito som fora. Além desse comando de tempo real, eu consigo jogar vários comandos para ele fazer, tipo, autônomo? Com leitura de sensor e... Posso. No PC, o Hexa... Tem aquela telinha? Ele tem várias abinhas. Tem uma aba ali que eu faço uma programação de vários desses comandos. Mas aí não é o protocolo que está definindo isso. Quem está definindo isso é a minha IDE, aquela interface que eu mostrei para vocês. Ela vai fazer a programação e ela vai enviando cada comando por vez. Mas uma coisa mais interessante é eu ter dentro do robô esses comandos. Então é fácil. Eu posso criar um novo comando, igual você ali, o comando para frente. Você pode criar o comando, atravessar a sala. E dentro desse comando, você põe para frente, para esquerda, para direita. Então quando você mandar para ele, atravessa a sala, ele vai fazer essa sequência de comandos que você já criou. Ok? Encerrar. Gente, muito obrigado. Valeu aí pela paciência. Até a próxima. Então só lembrando, no sábado, 10 horas, a gente começa com a palestra do Botear e depois a palestra do RoboLivre aqui também no Galileu. Lembrando do concurso, dos desafios de robótica livre e tudo mais que vai ter de robótica aqui na campus. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.